e vai tentando 579 de logo eu sei né ai tava na tv mas achei que ligar o subir a não voltou a minha vida vai tomar no cu tem que ligar o fuzil pra que é por causa que a tv tá ali desligado ah entendi não mas eu vou abrir agora dá tempo agora ai caralho eu esqueci de ficar inclusive eu esqueci né eita porra que essa porra fechou só 5 e 7 9 e caralho era tão óbvio fio vou até com o carro não é bom que eu vou com o carro ai essa porra era pra se digitar ai para minha mão tá tremendo 5 botar um 9 aqui direto peguei a chave a tomar no cu e porreta me a faz o seguinte vou encerrar o vídeo aqui daqui de manhã e não sei que eu me acorde do nada sabe o vídeo tem um bom já dá uns três vídeos quatro vídeos aqui eu vou porra eu quero terminar a gente resgate a vit da armadilha acho que é só isso agora eu fiz eu fui separar o vídeo do nada quer dizer que eu fui interrompido e não deu para continuar ok gente então só para ficar sem eu não quero saber o que vocês fizeram né eu não quero saber o que vocês fizeram não eu não sei o que eu posso dizer o que eu posso dar eu vou pedir eu posso dar o que eu não sei o que você fez se você der o que eu posso dar o que eu posso dar o que eu posso dar as Eu quero jogar um jogo. Você disse ao nosso amigo detetive que eu te salvarei. Mas você esqueceu a sua leitura. Você ameaçou seu corpo. Vou dar vários antídotos para ela. Eu dei um antídoto para ela e não matar ela. Não, tu deu um antídoto. Vou dar toxina para ela. Nem sei porque eu estou dando toxina. Deu toxina para aqui. Ah, tá. É um quebra-cabeça. Ah, é sério. Antídoto. Foi um antídoto. Tá, agora vai cair o quê? Coloca a toxina em cima. Não, não é a toxina em cima. Ah, entendi. Entendi. Botei a mulher. Entendi, a toxina vai vir aqui. Ah, tá. A toxina tem que vir aqui. Calma, a toxina vem aqui nessas duas e a... Tá, entendi. Primeiro eu botei antídoto, né? Tá, agora esse aqui vai cair aqui. Primeiro eu botei antídoto. E vai cair aqui. Ah, eu botei... Aqui é toxina. Matei a mulher. Ai, tadinha. Ai, eu também estou junto. Pula. Morri. Morri. Nem quis ver o jeito que eles morreram. Tá, entendi. Tá aí agora. Ah, eu quero pular. Pula a cena. Pula a cena. Pula a cena. Tá, entendi. Ah, estou diferente. Ah, tá. Primeiro... Tá, peraí, peraí, peraí. Primeiro eu dou a toxina. Já decorei. Ele muda pra lá. Aí depois, agora eu dou o antídoto. Não, ele vai cair aqui. Caralho, era doce que ele... Ai. O que eu tenho que dizer, né? Mudou essa pirombeta. Vou matar essa mulher. Muito difícil esse puzzle pra mim. Posso tentar? Não, não vai tentar. Olha só. Ele vai cair aqui e depois cair aqui. Antídoto. Não, não. Ah, aqui tá a moça. Agora que eu tô anotando aquele bagulho. Calma. Vai ser... É, agora é antídoto. Antídoto. Tá bom. Vou pegar tu, então. Tá, agora... Ah, tá. Ele gira. Ele vai descer aqui. Ele vai girar aqui. E girar aqui. Toxina. Mas não pode dar toxina pra... Ah, tá aqui. Vai cair aqui. Agora ele vai cair aqui. 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 Ah, tá entendendo. Toxina. Toxina? Ele vai cair aqui. Ah... Tem mais de gente que é o caralho. E agora? Agora ele vai cair aqui. Agora ele vai cair aqui. Aqui. Antídoto. Eu... E aí. Caralho. Ó a mulher. Tô tá sendo salva pelo Thiago. Eu consigo... Antídoto. E aí, porra. Toxina 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 Agora só repetir Eita porra, e agora? Toxina Toxina? Toxina Ela vai morrer por um tris Agora, agora é antídoto Peraí Antídoto Calma, a gente vai dar um pause Tá, voltando aqui Houve um previsto, e agora? Agora ele vai cair Aqui, aqui, é o antídoto Oh caramba, baixei o som demais Agora mais antídoto, não? Peraí, é antídoto Caramba, coisa difícil pra mim Salvei, quer dizer, tu salvou, Thiago E agora? Peraí E agora, que aconteceu? Tem que fazer a mesma coisa Pra recuperar o sangue dela Não, peraí Oh, stop it, please Ficou meio laranja ali Ih, caramba Acho que é a mesma coisa Ah, não Isso aqui, agora ele gira assim Ah, vou morrer Vou morrer, vou morrer E esse aqui é dois E esse é dois Eu tô entendendo tudo Então esse aqui vai cair aqui Aqui E esse aqui vai cair aqui É a toxina Toxina Tá, agora E vai virar aqui Vai cair aqui Aqui E ele vai ficar aparelho aqui Ai meu Deus E depois vai cair Ah, só disso que tem que fazer É a toxina Agora? Ele bugou ali Ele não entrou Olha ali, ó Toxina de novo Ah, precisa de dois Eita Ah, aquele é de dois Ah, aquele é de dois Agora tem que ser dois aqui Antídoto 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 Caralho Porra E agora é Thiago Toxina Toxina de novo Esse aqui é o único Toxina Caralho E agora Antídoto Antídoto E agora Toxina Porque não é o que vale Toxina Toxina Eita Ah, e agora Agora Antídoto Ai, salva essa puta Ai, salvamos Putz, mó demorado Isso aqui Tá, e por que que não dele? Agora não tá O que você fez comigo? O que você fez? Eu não sou ele Eu não sou o que Não sou o que Não sou o que Eu sou o que Eu sei Então, eu espero que tenham gostado E adeus Até a próxima Só vou deixar que a mulher Terminar de falar Não vou deixar que a mulher Terminar de falar Não por nenhum Adeus Tchau Fui